Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Estamos aqui então com o Crisante e com o Itajar da UniaCelv. Estão aqui junto com esse grande evento aqui realizado pela Acústica, essa transmissão ao vivo aqui na cidade de TAPES. Falar um pouquinho com o Itajar, também com o Crisante de Itajar. O que tem de novidade aí pessoal aí da UniaCelv, curso, o que tu pode dizer para nós? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a toda a audiência da Lagoa TV aí, o Feijão, por essa oportunidade de estar mostrando a UniaCelv. Essa universidade que chegou aí, já vai fazer um ano, né? Fazer um ano aí, desenvolvendo os trabalhos. Mas antes a UniaCelv era muito conhecida pelos seus trabalhos em Camacuã. O pessoal precisava se deslocar, aí tinha um custo adicional. E aí agora para suprir essa necessidade, para diminuir os custos aí do pessoal de TAPES, a gente se instalou ali na Professor Luiz Vieira 1175. A gente está oferecendo aí, entre TAPES e Camacuã, mais 60 cursos aí. Então, é uma oportunidade para o pessoal aí se desenvolver, se profissionalizar. A gente, no estado do Rio Grande do Sul, com o Polo de TAPES, já somos mais de 65 polos, dos mais de 400 polos no Brasil inteiro. Então, aqui a gente está com o stand aqui, com os livros da UniaCelv. Para quem quiser, tem curiosidade de saber como é que funciona, aí as aulas da UniaCelv é semipresencial de verdade. Nada de aulas via satélite, não. É um encontro por semana para tirar as dúvidas com o tutor em sala de aula. Aí o Crisante é um dos nossos já clássicos tutores ali de Camacuã e também desenvolve seus trabalhos aqui em TAPES. Então, está valendo conferir. É uma grande oportunidade do pessoal se desenvolver e melhorar o seu currículo. Até é importante falar isso, o pessoal se deslocava muito, tinha aquela problema de... Olha, a UniaCelv é sempre conhecida, mas o pessoal ia para lá. Perguntar para o Crisante, como é que a comunidade recebeu a UniaCelv? A gente vê que muita gente, a procura de cursos é muito grande, até pela variedade de grandes cursos. Boa tarde, boa tarde à Lagoa TV, à Rádio Acústica que está fazendo esse evento e à parceria da Servi e UniaCelv. Que, na verdade, a mantenedora é a UniaCelv e a Servi é a que faz a sua administração. Bom, assim, num primeiro momento, você sabe que todo esse trabalho é um trabalho que inicia, é um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Nós temos que preparar a base, mas a oportunidade, eu digo sempre, isso é uma oportunidade que, de certa forma, a região e os municípios aqui do entorno, eles estão tendo. Justamente, de economizar dos seus custos, de repente, de ter que ir para Camacuã. Mesmo que seja uma cidade polo e perto de Tapes, tu podendo fazer o teu curso aqui em Tapes, tu já tem uma baita da economia. Então, isso eu considero como uma oportunidade. E hoje, o mercado de trabalho exige que, pelo menos, tu tenha uma graduação. Claro que sempre vão perguntar pela experiência, né? Mas a graduação, ela é outro fator primordial para hoje tu entrar no mercado de trabalho. Que o nosso curso, por ele ser semipresencial, o diploma dele não vale menos. É o mesmo peso que tem um diploma do presencial, tem um diploma do semipresencial. Nosso diploma é igual e com a mesma qualidade. E também é uma instituição super séria. Ontem, nós tivemos aí as rodadas regionais. Eu tive o prazer de conhecer o nosso CEO da UniaSelv, Pedro Graça. Um cara, assim, ó, fantástico, simples, sério. Toda a diretoria da UniaSelv estava lá, a diretoria da UniaSelv no Brasil. Então, é uma instituição que está presente aqui em Tapes, super acessível no centro. Então, eu convido todos a ir a conhecer e a se graduar na UniaSelv, que com certeza vale muito a pena. É uma instituição muito séria. Show de bola, então, o pessoal da UniaSelv. Agora, a gente mudando um pouco de assunto. Antes, a gente estava conversando um pouquinho com o Crisante. O Crisante estava, assim como, né, cidadão da Tapes, estava falando, pô, tem uma matéria interessante que deveria fazer. Fala para o pessoal aí. Não, a gente, como a gente, eu sou repórter também, né, inclusive eu tenho o meu registro e já tive o Jornal Armazém aqui por 24 anos. Agora, a gente deu uma acalmada em função de outros caminhos, né. Hoje, também, eu sou delegado, eu sou corretor de imóveis e delegado do Cresci em Tapes e também sou perito avaliador judicial. Enfim, enquanto a gente estava aqui trabalhando e conversando, eu vi que o pessoal estava utilizando, o pessoal que anda de bicicleta, utilizando bastante as calçadas, né. Então, isso aí eu coloquei até para os meus colegas aqui que isso já daria uma matéria, até em função dessa questão de andar de bicicleta em cima da calçada. Então, o pessoal tem respeitar mais o pedestre, entendeu, e usar na sua via, utilizar a via de acesso que é a sua mão, né, que é a rua, né. Inclusive, eu até tenho uma matéria que eu vou fazer já para essa semana, que é da cultura que tem muitos motoristas da Pente de não parar na faixa, né. E também, daí, envolve o trânsito aqui, tem muita bicicleta. Aí, se na rua já é ruim, tu vai atravessar a faixa, imagina para o pedestre que só tem a calçada para andar daí, não ajuda. É, na verdade, a gente está fazendo uma autocrítica, deixar isso bem claro, que às vezes muitas pessoas elas não aceitam. Mas não é questão de dizer assim, eu sou uma pessoa humilde, né, e tudo que me falo eu faço a minha reflexão para ver, né, o que que sei, eu tenho o ônus e tenho o bônus. Enfim, o que a gente faz hoje, Tapes é, tudo que eu tenho hoje eu agradeço a Tapes, eu tenho uma gratidão muito enorme à cidade de Tapes. Hoje, atualmente, eu estou em Camacuã, mas eu não deixo de estar sempre aqui em função, tenho até casa aqui, né, em função dos meus compromissos. E quero dizer que o potencial é muito grande e que nós temos que ser unidos, né, e visualizar e fazer acontecer, porque só depende de nós. Música Música Música